Como é o processo da endometriose avaliado pela ginecologia natural? Pela ginecologia natural, eu não sei. Embora a ginecologia emocional tenha muito da base da ginecologia natural, eu vou te falar sobre o processo que eu faço com as minhas alunas no workshop, tá? Todo mundo chega com as mais variadas irregularidades. E o conteúdo é pra todas, até pra quem não tem irregularidade, pra quem não tem problema com a menstruação e quer se reconectar com o feminino. Por quê? Porque a base pra você começar a entender as respostas do seu corpo é você se conectar com o seu corpo. E a mulher se conecta como com essa questão feminina no corpo? Através do ciclo menstrual. Então, uma coisa é certa. Todas as mulheres que vêm pro workshop entram abertas a parar com os hormônios. E pra isso a gente tem ajuda, a gente tem suporte lá dentro. Não só pra segurança em não engravidar, como fazer a contracepção consciente, prós e contras dos principais contraceptivos industrializados, e especialmente conhecer o ciclo. A reconexão feminina, como eu expliquei na jornada, quem participou da jornada vai lembrar disso na aula 1. A base toda, isso eu falo em todo o meu conteúdo gratuito, é conhecer o ciclo menstrual. Porque aí você vai começar a se conhecer de verdade. Enquanto a gente tá usando hormônio, bloqueando o ciclo, a gente não tá sentindo nada. A gente tá linear, porque a gente não cicla. Então, os ovários não estão trabalhando, a gente não está menstruando. Ah, Karine, mas quando eu paro a pílula, eu menstruo. Vem fluxo. Aquilo biologicamente não é menstruação. Biologicamente aquilo não é. Aquilo é uma parada da pílula, que acontece um sangramento forçado pelo organismo, e simula a menstruação. Mas biologicamente aquele sangue não é menstrual. Então, quando você tira tudo isso, você começa a perceber diversas coisas do seu corpo, do seu humor, dos seus comportamentos. Parece que tinha uma venda nos seus olhos e alguém tirou. Quem usava anticoncepcional e parou, pode contar aqui nos comentários a diferença. Então, o conteúdo é para todas. O que acontece em relação às mulheres com endometriose, que é o que você tá perguntando especificamente, Isabela? Quando você entra no workshop, logo no primeiro módulo que vai estar liberado pra você assistir, você vai fazer no seu tempo. Não é quando começam as aulas. Essa resposta até é pra todas, porque todo mundo me pergunta isso. Quando começam as aulas? Quando você quiser. A partir do momento em que você acessa o curso, você faz a sua inscrição, você tem seis meses de acesso. Se você fizer um módulo por semana, que é o que eu libero inicialmente, isso tem um porquê, você vai concluir o curso todo em quatro semanas. Mas nem sempre é assim, tá? Então, você tem seis meses, dá pra você fazer, fazer, assistir todos os bônus, fazer o curso de novo quantas vezes você quiser, entrar ali na plataforma, falar comigo. Quando você entra no módulo um, as mulheres que têm endometriose, geralmente já escrevem pra mim nas primeiras aulas, relatando o que aconteceu clinicamente. Então, por exemplo, eu não sei qual é o seu quadro, Isabela, mas de repente você entra lá e fala assim, Oi, Karime, tudo bem? Eu sou a Isabela, eu tenho endometriose, eu fui diagnosticada, hoje eu tomo o Dianogeste, que é um medicamento muito usado pra quem tem endometriose, eu quero parar, mas eu tenho medo, meu médico não deixa e tudo mais. O que eu vou fazer? Como é o caso de endometriose, mioma, quando é uma doença assim, eu não vou te responder pela plataforma. A maioria eu consigo responder porque são questões pontuais, mas no caso de mulheres que já vêm com doenças assim, eu vou ter o teu WhatsApp, que você vai ter colocado no ato da sua inscrição, e eu vou falar com você pelo WhatsApp, Isabela, porque eu vou querer saber a sua história de vida. Só que o que acontece geralmente? Não é a Karime que em primeiro lugar vai pegar e chamar a Isabela. O que acontece é, eu dou um tempo pra vocês se acomodarem, começarem a assistir às aulas, e quando chega no módulo 2 ou 3, geralmente mulheres com o caso como o seu, Isabela, já descrevem pra mim o quadro, e já trazem insights que vem tendo. Por quê? Porque você começa a entrar em contato com esse universo, entender sobre a ancestralidade feminina, entender sobre a história da mulher na humanidade, aquilo vai reverberar em outros campos, você não vai estar ali só aprendendo um negócio racional. Aquilo vai mexer no seu campo espiritual, energético, emocional, começam a vir memórias e sonhos. E nesse processo de começar a aplicar tudo o que eu ensino lá dentro, você vai ter que mudar práticas, hábitos, inclusive a sua alimentação, tá? A gente tem um trabalho lá dentro que é o Sem Pílula com Leveza, oferecido pela Pririciade, uma nutricionista especialista, em casos como o seu, por exemplo, pra quem tem SOP, quem tem mioma, ciclo irregular. E nesse processo, você vai começar a acessar de onde possivelmente isso tá vindo. Por que isso começou? Claro que existe uma aula lá que eu dou alguns fatores comportamentais sobre várias irregularidades. Aquilo pode fazer sentido pra você, pode não fazer. Mas o que acontece é que eu vou te acompanhar em cada módulo, a gente vai se comunicar direto e no fim é você que vai me trazer a resposta. O que acontece quando a gente chega no nosso encontro online e ao vivo? A maioria das alunas não precisam de mim. E é isso que me realiza e que me permite continuar fazendo esse trabalho. Porque eu vejo que eu consigo entregar o que realmente eu tô me comprometendo, que é deixar vocês, ensinar vocês, a terem autonomia pra reconhecer qualquer coisa que venha aparecer no corpo de vocês do momento em que vocês aprendem isso pro resto da vida. E esse autoconhecimento cíclico, feminino, ele nunca para. Por quê? Porque a gente tem fases na vida. A gente tem fases comportamentais, emocionais, diversas fases. Então a ideia é que cada mulher venha, tenha o meu acompanhamento, a gente vá trocando, vá desenvolvendo o que tá lá dentro, aplicando o que eu tô ensinando. Com esse acompanhamento e orientação, nós duas juntas vamos chegar na origem emocional do seu quadro e entender de fato o que você... Eu posso falar de antemão. Tá muito ligado à ausência dos três As, ao sentimento de rejeição, como tá o seu amor próprio, sua autoestima, sua autoconfiança. E principalmente, como é a sua relação com a sua mãe? E com o seu pai? Eu pego muitos casos que têm muito a ver com repetição de padrão de comportamento, onde a mulher sempre se coloca em último lugar pra tudo e que existe aí bloqueio de comunicação ou na relação com o pai e com a mãe. Mas o ponto da tua história que desencadeou essa endometriose, de acordo com o seu estilo de vida, com a sua alimentação, com situações que você viveu, traumas, de repente um abuso, e até relação com a sua ancestralidade, é você que vai me trazer. Por quê? Porque a gente respeita que cada mulher é uma. E aí E aí E aí E aí